Aquele é antigo, aquele lá já tinha, foi um pé de coqueiro ali com mãe de 80, depois vou ver se eu consigo pegar a imagem, sem bobagem não. Aqui, olha a espessura da parede dessa janela, madeiramento, madeiramento muito antigo, original, que não pega carnucho, olha a espessura, espessura dessa parede. Um palmo de espessura, mais um palmo, dois palmos de espessura a parede. Olha como é bonita a fazenda, olha esse lugar como que é, que local bonito. Aqui, olha a parte ali, olha aquela, tipo uma caverna de, uma caverna de, olha, tem outro trinco embaixo ali, queria filmar aquela, ah tem um segredo aqui para abrir. Olha como que é bonito, as portas aqui antigas, os porão da fazenda. Aqui uma entrada, aqui tem um cachorrinho aqui dormindo aqui. Olha a espessura, tipo uma espessura arqueada da fazenda aqui, da fazenda Canaã, sul de Minas. Aqui tem um buraco aqui no chão, não sei o que é isso aqui, se alguém souber, fala o que é isso, que deve ser com certeza muito antigo também. E aqui, tipo, tudo podado, tudo certinho, que como era, olha por dentro como que é isso. Olha que bonito. Um lugar, talvez um oratório, algum lugar aqui para o pessoal se retirar. Um lugar para o pessoal estar, talvez, meditando, fazendo uma prece. Tudo em feito, coberto com era. Olha lá embaixo a outra casinha, aqui, em volta aqui, ali está uma piscina, uma piscina aqui. Na fazenda também, essa piscina também, com certeza, foi feita um tempo depois. Aqui é uma piscina de criança, uma piscina menor, uma piscina de criança. Aqui é uma piscina grande, aqui da fazenda. Olha lá, olha a vista da fazenda. Olha que vista. Fazenda magnífica. Fazenda Canaã, sul de Minas, mostrando para vocês aqui, pertencente a Câmara de Minas, município de Câmara de Minas. Fazenda Canaã. Que foi, na época que a minha mãe morou aqui, era do Soiote Dias, que era o dono aqui. E hoje é pertencente a outro fazendeiro. A gente está aqui filmando, mostrando para vocês a arquitetura dessa fazenda, a fazenda arquitetada na época. Aqui corre a valeta de água, que vem lá de cima. Que passa pela fazenda. Aqui aos redor da fazenda. Ali é uma área de festa, talvez. E aqui é a imagem da fazenda. Fazenda Canaã, sul de Minas. Uma fazenda com mais de 150 anos. Com certeza de história. Que a gente está mostrando, filmando e mostrando para vocês. A fazenda por fora dela, por inteiro. Fazenda Canaã. Aqui não mostra a data que ela foi fundada. As entradas, janela tipo arqueada. Aqui é a entrada principal da fazenda. A escadaria. Aqui é o portão da época. Aqui eu vou mostrar que tem aqui na subida, que é uma flor bonita. Vou mostrar que tem a entrada aqui da fazenda, que para o pessoal ver. Fazenda Canaã, sul de Minas. Uma fazenda com mais de 150 anos de história. Uma fazenda muito bonita, muito antiga. Fazenda Canaã. Mostrando aqui para o pessoal. Olha que essa porta é formato de arco. A escadaria. Aqui está a imagem aqui do local. Muito bonito aqui o lugar. Olha que essa porta é formato de arco. A mãe de senhora lavava a roupa. Olha que essa porta é formato de arco. Aqui é a porta, a porta é formato de arco. Então a escadaria é formato de arco. O que você está fazendo? E aí é o que fazia agora. Fazia no tacho? É lá no pesqueiro? Pular do pesqueiro? Subiu no pesqueiro. Hoje o tempo está um pouco chuvoso. A gente está mostrando aqui. Então vamos filmar a frente aqui para nós. Filma a frente para nós. Minha mãe está aqui. Minha mãe está aqui na frente da entrada da fazenda. Aqui é a entrada principal. Aqui está na entrada da fazenda. Essa entrada é de serviço, né? A entrada principal é do lado ali. Minha mãe está aqui. Aí está relembrando na época que a dona Cidinha ficava aqui dando ordem para os empregados. Cidinha expôs o seu iote. A dona da fazenda, minha mãe está lembrando. Aí... Ela ficava lá em cima olhando para o terreiro de café. Ela ficava lá em cima olhando para o terreiro de café. Deixa eu ver se eu pego a imagem. Fica aí. Fica ali, Roça. Espera aí que eu vou pegar a imagem inteira da fazenda. Mas não vai pegar a canaã? Não, eu só quero pegar a imagem inteira dela. A fazenda Canaã. O seu iote diz. Minha mãe está recordando o tempo que ela morou aqui nesse local aqui. O pai dela trabalhava aqui. Na colheita de café. Uma fazenda muito bonita. Um design muito bonito, a modelo da fazenda. Fazenda com mais de 150 anos. De história. Está ali a minha mãe, a Rosa está ali com a mãe também. Mostrando aqui um pouco da fazenda. Fazenda Canaã, do seu iote diz. Aí mãe, como é que a senhora sentiu de ter vindo aqui na fazenda, relembrando os tempos? Eu guardei bastante as coisas aqui. No meu tempo, eu vivia aqui com meu pai, com minha mãe, na minha família tudo. Eu saí daqui. Aí cortei muita coisa. A mesma fazenda, a mesma coisa. A fazenda é a mesma, não mudou nada, né mãe? A mesma fazenda, a mesma coisa tem que tirar. Aqui o dono era o soiote, o soiote diz. Aí eu saí de carro, assim, para ir para a cidade ali. Aqui, ah, dali, cortava o caminho ali? É, saí de carro aí para a cidade, mas aí eu vim para a casa. Aquele estado lá usava? Usava, né. Porque a estrada lá no meio do passo agora, aquela lá, aquela era o caminho antigo, né? Ah, o caminho antigo usava, sim. Aí podia vir na fazenda aqui brincar, na época? Brincar o quê? As crianças vinham na fazenda aqui brincar? Não? Não, eu não gostava não. Não? Ninguém podia vir aqui? Aí ele morava aqui mesmo? Eu morava em cima. Mas aí tinha casa na cidade também? Não, na sexta-feira ele no mar ia para a cidade. Vinha, estava na segunda-feira de noite. E quando ia na... No final de semana... Na sexta-feira ele ia para a cidade, né? Aí de segunda ele pegava, voltava. Vinha para a roça. Então, estamos aqui encerrando. Você não está aqui morando? Não é? Não. Não é nos Estados Unidos, o dono. O dono daqui? Não. Você já tinha julgado essa fazenda já? Não, essa fazenda aqui vale uma fortuna, essa fazenda. Eu não posso fazer o que eu posso fazer. Eu nunca vi fazenda com espessura dessa. Tem só um sinal. Nossa, não é um terreirão de fazer a barra, fazer a torre de dançar, fazer a festa. Acabou tudo. Aqui não podia fazer baile, aqui nesse terreirão. Esse terreirão ainda emprestava para fazer baile aqui? Não, aí é. Aqui não. Eu não sabia. Eu não sabia. Não fazia festa não. Eu queria até ficar com a menina. Então, o terreirão lá embaixo, lá era cimentado lá ontem? Não, lá embaixo. Fazia barraca aqui, fazia gotinha. Pinha lona? Caiu porque era lona ou só pé? Não, não é para apanhar no chão não. Fazia tudo pano de café. Pano de café. Ah, para fazer a barraca punha pano de café? Pano de café. E era muito bom. Nossa, eu queria perguntar. Que beleza. Então, vamos encerrar esse vídeo. Ainda emprestava a lona para cobrir. Ah, que bom. Então, é isso. Vamos encerrando esse vídeo aqui. A mãe relembrou o tempo dela que morou aqui. Foi muito bom. Contou um pouco da história dela. Então, é só Deus mesmo para trazer, né? Então, vamos encerrar. Dê um like. E se inscreva no canal para mais vídeos. Tinha a máquina de meia café também, né? Ele tinha? Aquela manual, né? Tinha. Tinha o café desse aí. Tinha sacada aqui. Tinha saco de café. Oi, que beleza. É, saiu também. Melhor não é fazer o nome da Biodivíça. Viu a máquina? Vi. De montão no paio de café. Tão relembramos. Tinha sacada, todo o tempo. Tão relembramos o tempo. Tinha embaixo do maraná. Cachorrinho aqui da fazenda. Tudo mansinho. Olha que tanto de cachorros que vem aqui na fazenda. Ela tá meio brava, tá estranhando nós aqui um pouco. Olha os cachorrinhos aqui da fazenda. Fazenda Canaã. Sul de Minas. Aqui o secador de café aqui da fazenda Canaã. O Hélio tá mostrando pra nós aqui. Fazenda Canaã. Sul de Minas. Fazenda Canaã. Sul de Minas. Olha que vista. Hoje o tempo tá meio chuvoso, mas a fazenda é muito bonita. Olha a arquitetura dessa fazenda. Fazenda Canaã. Aqui na frente dela o terreirão de café. Aqui o local que a mãe falou que lavava o café. Onde corre essa água aqui. Aqui no terreirão. Aqui vinha essa água. Hoje já tá suja devido a chuva. Aqui era o lugar que... Despejava o café lá em cima. Hã? Ah, despejava o café lá em cima. Na valeta. Deixa eu mostrar. Aqui despejava o café lá em cima. Despejava o café lá em cima. Nessa valeta lá. O café vinha. O café vinha rodando. Vinha... Por essa valeta aqui. E aqui... Aqui vinha e limpava o café. Vinha pra cá. Aqui limpava o café. Lavava o café aqui. O café saía limpo aqui. Nesse local aqui. Aqui é o lavador de café do terreirão. Aqui da fazenda Canaã, sul de Minas. Aqui é onde eles lavavam o café. Aqui tem um registro. Aqui controlava a saída da água aqui do terreirão. Pra lavar o café. Que vem quem... Aqui nós estamos chegando aqui na casa do Hélito. Pra poder esconder um pouco da chuva aqui. Minha mãe tá aqui. Estamos aqui no terreirão aqui de café do lado de baixo da casa do Hélito. Mostrando aqui. Um pouco aqui da fazenda Canaã, sul de Minas. Nós estamos aqui na casa do Hélito. Arroz fechou, né? Não fechou. Canaã, sul de Minas. Uma fazenda com...